Música Que alegria estarmos aqui reunidos para mais um programa Maria de Todos os Povos. Hoje vou partilhar com vocês a história de Nossa Senhora Lá Puríssima de Nicarágua. Salve, ó Virgem Puríssima, concebida sem pecado. Esta costuma ser a saudação dos nicaraguenses devotos da Virgem. Essa devoção que vem dos seus colonizadores no início do século XVI. Gil Gonçalves de Ávila, desbravador espanhol, ele que era devotíssimo de Maria, costumava distribuir em suas expedições medalhinhas de Nossa Senhora para os índios, que depois eles olhavam para aquelas medalhas e pediam a intercessão de Maria para as suas necessidades. Esta devoção mariana encontrou um terreno fértil entre os nicaraguenses. E floriu na linguagem popular, nas famílias, nas canções populares, na cultura daquele povo, com o título de Nossa Senhora Lá Puríssima, destacando a pureza de Maria. Nos dias de hoje, as famílias celebram lá na Nicarágua as Puríssima, ou a novena dedicada à Virgem Lá Puríssima. Em preparação, a grande festa da Padroeira, que acontece no dia 8 de dezembro. Ao redor da imagem, reúne-se as famílias, os amigos, os vizinhos, para pedirem intercessão e proteção da Mãe de Deus. Essa novena termina com a famosa gritaria no dia 7 de dezembro, véspera da festa, onde os fiéis se reúnem e saúdam a Virgem Maria com o famoso grito tradicional. De onde vem tanta alegria? E aí eles respondem, da Conceição de Maria. E aí a festa termina meia-noite, com muitos fogos, os sinos badalando, e em todas as cidades, em todos os povoados daquele país. Com esta devoção, começou também a se difundir a devoção, a oração do Rosário. No mês de outubro, celebra-se o Atabale, costume que reúne todo o povo em todos os sábados do mês de outubro, para a reza solene do Rosário. E nessa solenidade, o povo sai pelas ruas com tambores, com vários instrumentos, fazendo grande festa, com músicas populares, e a recitação do Rosário. Vamos pedir também, na nossa oração, que ela interceda a nós, a Jesus, para que possamos encontrar a verdadeira felicidade. Vamos rezar? Virgem Maria, Mãe Puríssima, na dor ou nas doenças. Alcança-nos a graça de possuirmos um coração puro e temente a Deus, livre de qualquer escravidão, para que um dia possamos estar juntos no céu. Amém. Nossa Senhora, Mãe Puríssima, rogai por nós. É, meus queridos irmãos, chegamos a mais um final do programa Maria de Todos os Povos. Espero que essas nossas partilhas sobre títulos de Nossa Senhora possam estar ajudando você a vivenciar melhor o ano mariano que estamos vivendo em nosso país. Que Nossa Senhora te cubra sempre com o manto sagrado. Não deixe de nos acompanhar, interagir conosco. Pode mandar pelo nosso e-mail, webtv.paulinas.com.br Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Música Música Música